E aí, seus braços, beleza? E hoje, galera, que vai ser mais um vídeo pra vocês aqui no canal do Lada Horta, rapaziada. É o seguinte, mano. Olha só o que eu vou te mostrar. Rapaziada, se liga só que o Tecar tá pegando pra mim, mano. Uma Lamborghini pra mim dar uma volta, tá ligado? Olha isso aqui. Mano, ele tá chegando com a Lamborghini, rapaziada. Só que uma coisa, ele não sabe. Assim que ele parar essa Lamborghini aqui pra mim dar uma volta, ele tá pensando que ele vai dirigir e eu vou do lado só pra ficar olhando a Lamborghini dele. E se ele me deixar dirigir um pouquinho, ele vai ficar de zóia em mim. O que que vai fazer, Coronado? Assim que eu ver esse story, eu tiver uma brilhante ideia. Mano, ele não chegou ainda. Ele vai chegar agora com a Lamborghini, porque eu nunca andei de Lamborghini, tá ligado? Então, eu falei, ô, pega teu Lamborghini lá pra me dar uma volta e eu vou trollar ele, tá ligado? Eu vou pegar a Lamborghini dele escondido. Eu e o Coronado, tá ligado? Vai pegar e vai, mano. Vai dar um rolê na cidade. E a Lamborghini é de dois lugares, mano. Aí vai sair ele com o Coronado. A gente vai pegar a Lamborghini dele. Ele não faz nem ideia, tá ligado? Ele vai trazer a Lamborghini pra mim andar, mas é com ele dirigindo. Mal sabe ele, rapaziada, que eu vou pegar o escondido só. Mas da outra vez ele me chamou atenção, hein? Por quê? Eu fiquei sabendo que vocês iam trollar ele e ele falou que eu não entreguei ele. Não, mas, mano, é só uma voltinha. Eu não vou zoar. É só pra ele ficar com medo, tá ligado? Vamos ver, então. Alange, ele tem seguro? Tem, então. Então tá bom, então. Então tá bom, vai aqui. Eu vou dar uma verticinha. Olha lá, olha, tá chegando, tá chegando. Mano, ó. Tá chegando, tá chegando, tá chegando, tá chegando. Mano, na moral, tá chegando. Ó, o cameraman, não conta pra ele, mano. O cameraman, ele grava tudo aqui no making of. Você vai ter que saber. Não é pra contar, mano. Eu vou... Na hora que ele chegar, eu vou... Falar que eu vou dar uma volta com ele, só que depois ele pega a chave. Vaza. Você muta, muito rapidão, e não é vaza aqui. Fechou. É questão de 2 segundos. Mano, vai pegar... Vai dar um rolê de lambo, rapaziada. De lamburguinho, mano. Você tá maluco. Não, imagino. É o xodó. É o xodó. É o xodó dele. Mano, tá bem ali, rapaziada. Vamos ver chegando o bagulho brabo. Meu Deus do céu. Já andou de lamburguinho, Coron? Eu não. Nem eu dirigi. Se você não andou, imagina eu. Mano, vai andar de lamburguinho, mano. É o Paulo, é o Paulo. É, filho, você já é maluco, vai andar de lamburguinho. Ele tá nem sabendo, moleque. Olha lá. Eu, a minha conversível. Nossa. Vamos lá, meu Deus do céu. Vamos lá, meu Deus do céu. Caramba, meu Deus do céu. Meu amigo do céu. Esse par está estourado. Nervosa. Vamos lá, eu vou andar ou você vai ficar do lado? Não, você vai dirigir. Eu dirijo todo dia, né? E você, né? Aí, você vai ficar do lado? Eu te filmo. Eu não vou, eu não, sozinho. Não, vai ser, vou do seu lado. Só eu? É melhor, se eu mede ser sozinho, ser meio louco. Se eu, se eu for, se eu for sozinho, eu coronado sim. Não, não, melhor não, melhor não. Vai você, eu vou do seu lado, pode ser. Chatão, hein? Não vai entrar lá Mano, vamos fazer o seguinte Vai, tá ligado? Mano, vamos fazer o seguinte Já que vai dar a volta Já, já Fechou então, pode deixar aí Mano, ele não deixou, tá ligado? Ele não deixou Na hora que ele menos marcar ali Eu vou pegar escondido, tá ligado? Olha que louca, mano Meu Deus Parece um Transformers que o bagulho, velho Mano, mal sabe Você mal sabe ele Não, na moral Só aqui do lado esperando ele sair pra não arrobar, tá ligado? Para baixo, velho, velho Nervosa, mano Tá pega, mano Olha isso aqui, meu Deus do céu Mano, partiu? Partiu, Lamborghini Ó, rapaziada O Leo tá tentando pedir pra dirigir sozinho A Lambo, o Teca não quer deixar, não O Teca não tá deixando eu pegar o carro, mano Tipo, com a permissão dele, né? Mas ele tá escondido mesmo Ele tá ali, ele tá ali Ele tá ali, ele tá ali, ó Vamos fazer o seguinte Vamos ratear, ratear Ô, cameraman Você tá gravando Você tá gravando, tipo Você tá com muito na cara, velho Você tem que ser mais discreto, tá ligado? Então, faz o seguinte Eu vou lá buscar a chave Eu vou lá buscar a chave Ah, tá pronta Claro que deixa a chave Aqui é o tanto de chave que tem, biado Tá, pico Vou ter que ter essa chave puxada Ó, minha Land Rover tá aqui também É essa chave? É essa chave aqui? É? É essa chave? É que o jeito que tem duas magoras dele Duas magoras dele? E uma laranja também É que é piadinha Não tá, pô Você pega um, pega outro Essa mesmo? Essa mesmo É a piada É mesmo? Tá, pô Então vamos, vamos, vamos Vai, vai, vai Corre, corre Eu não sei nem como que abre esse negócio É essa mesmo Vai, vai, vai Vou entrar, vou entrar Eu tô com medo, mano É uma Lamborghini Tá nada, tá nada Entra, entra Tá chovendo, tá chovendo Tá achando mais nada pra jogar com a foto Mano, o único que eu escrevi Tem de uma Lamborghini na frente, mano Não sei nem ligar essa porra Vai, mano Mano, liga e já sai Liga e já sai Eu tô sabendo ligar, velho Não tem como Eu nunca andei de Lamborghini Peraí, peraí, peraí Vamos clicar o GoPro antes de ligar Pra não chamar a atenção Mas já é só de GoPro Não tem, eu não tô conseguindo ligar o carro Oxi Pisa no freio E liga Pisa no freio e liga Aí, ô, zerrou ela Ligou, ligou, ligou Vai, vai, já sai Vamos com o câmbio dessa boa Não sei Não sei Eu tô vendo Ferrou, né? Mano, como que Eu não sei mexer numa Lamborghini, rapaziada Não sei mexer Mano, do céu Deve ser aqui, ó Mano, peraí Eu quero abaixar o volume do som Ai, meu Deus do céu Achei Boa, boa, boa Abaixou o volume do som Do som? Como que abaixa o volume? Clica aqui, ó Num desses botões Acho que é aqui que é a marcha Abriu, abriu, abriu Vai, vaza, vaza logo Mano, como que eu coloco Primeira mano? Achei! Achou? Andei Nossa Que amor Meu Deus Ah, eu tô ganhando o Lamborghini, velho Não acredito Você também? Não, eu não tenho Deixa eu passar o cinto aqui Que eu nem passei, mano Mano, do céu Mano, eu tô de Lamborghini, mano Mano, o Tecara é pequenininho, velho Esse banco vem aqui mais pra trás Aê, mano Nossa, mano Eu não sabia nem andar, rapaziada Eu não sabia ligar o carro Nossa, mano O Tecara é pequeno, velho Ai, ai Mano, é muito difícil andar de Lamborghini, juro Mano, eu tô de Lamborghini, irmão De Lamborghini Olha só o barulho desse barulho, mano É V10, V12, o que que é isso? Mano, eu tô dando errado Eu tô quebrando alguma coisa, ó Oxe Quebra não via, dá uma Lamborghini Eu abri esse vidro e eu não sei fechar, mano É aqui que é abaixo os vidros? Eu não sei Ah, aqui, ó Esse vidro de trás, ó É o vidro de trás, tá fazendo barulho Ai, mano Rapaziada Eu não sei se o Tecara vai ficar bravo, juro Mano, é uma Lamborghini, mano Uma Lamborghini Eu tô com uma Lamborghini Não sei nem andar com isso aqui Só pra você ter ideia É pra isso aqui, Coronado Mano, eu tô com uma Lamborghini Aqui, tá aqui a Lamborghini Eu... E esse negócio tá aparecendo E é porque eu abaixei esse vidro E esse vidro aqui de trás Eu não sei se é assim Esse botão aqui abre o capô, ó Não, 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 abre Mano, olha isso, véi Mano Mano, a polícia tá atrás de nós Ah, foge Mano Mano, que porc, velho Nossa Senhora Mano do céu Tá, pega Mano, eu não tô sabendo andar Eu não tô sabendo andar Eu deveria ter andado com ele primeiro Depois pegado escondido, tá ligado? Eu também acho Porque daí Mano Eu não tô sabendo Tomara que alguém não bata em mim, mano Amém Meu Deus do céu Mano, olha que bagulho louco, mano Mano, eu nunca... Meu Deus Tá, pega Mano, eu tô forte Você vai voltar aqui na loja? Eu só dei uma volta no corteiro Não quero ficar com esse carro aqui, não Misericórdia Cadê o teu carro? Cadê o teu carro? Mano, o teu carro? Eu não sei Eu tô aqui não Mano, o Decai tava saindo Eu vou dar uma volta Agora eu vou voltar Que eu? Cara, dá muito alto esse barulho, mano Você é louco? Mano, velho do céu Mano, eu não tô acreditando que eu tô fazendo isso, velho Vamos fazer o seguinte, gente Eu vou dar uma volta Pega a roupa, o coronado Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui Rapaziada, eu nunca andei real de Lamborghini na minha vida, mano Nunca Eu tô achando É um carro muito diferente É um carro um pouquinho duro É um carro esportivo Meu Deus, mano Todo mundo olha, tá ligado? O bagulho é insano, mano Você é louco, velho Eu coloquei a roupa na cabeça, mano Não sei nem se tá acabando certo Porque Esse banco eu não sei mexer Eu não sei mexer nada, velho Mano Eu não sei Como que... Ah, tô indo pra trás Boa Mano, Lamborghini é muito louca, mano Será que eles vão deixar eu entrar? Mano, os car... Deixa eu entrar, moço, pelo amor de Deus Deixa eu entrar Deixa eu passar Eu não quero ficar com essa Lamborghini no meio da rua, mano Meu Deus do céu, mano Mano Meu Mano, é muito forte, rapaziada Mano Rapi Mano, é muito, muito Você não tá ligado? Meu Deus do céu Que bagulho louco Agora a única coisa que eu não tô sabendo fazer É tirar esse apito É um bagulho de capota Esse apito é da capota, mano Não tá totalmente fechada Ou não tá totalmente aberto A capota não está Totalmente fechada Posição de topo Ah, você tá abrindo Eu tô abrindo Mentira E agora como que eu fecho? Agora eu vou... Nossa, eu vou ter que abrir, mano Não, eu vou ter que abrir Misericórdia O TK vai te matar Nossa, viado E agora? Agora termina de clicar Nossa É, mas tá abrindo no meio da rua, velho Socorro, velho Pera aí, moço Que eu não sei mexer nisso aqui, não Pera aí, mano Juro, não sei mexer, não Foi mal, moço Foi mal, foi mal, foi mal Aí, foi Aí Abri, mano Abri, abri, abri Nossa, agora eu tô bonito Chama Chama Agora eu tô bonito Até que eu venci, meu irmão Não sei nem que eu apertei Agora que eu consegui mexer, tá ligado? Agora foi Oi Como que a Lamborghini não tem o botão de... Na porta, né? De vidro na porta De abaixar o volume Ou vidro Aqui, ó Aqui, ó Deixa aqui, ó Ó Ai, o meu é desse? Ah, parceiro Ninja Agora foi Agora eu tô ligado Mano do céu Teca vai matar eu Vai, tu mata Tá ligado? Agora eu tô um monstro, irmão Vem, chama Olha lá, ele Meu amigo Ô Eu abri a capota no meio da rua Eu não sabia como eu fiz Tava um barulho Vai ter troco isso aí, viu? Você vai ver Vai ter troco Mano do céu Eu juro, eu quase quebrei Calma que vai ter troco Sabe quando a capota faz assim? É Aconteceu Jura? Tá, sério Mas e o carro é fera? Nervoso, mano Nunca tinha andado É mais que R8, né? Muito É, maguefeno Pô, tem esse seu botão do Corsa Eu nunca tive coragem de apertar esse botão do Corsa Esse aqui? O Corsa, o Corsa O carro vira um demônio, mano O carro vira um demônio Eu nem sabia que tinha esse botão Eu não conseguia ligar o carro, mano O carro vira um Corsa Deixa eu parar aqui Pode ir, vai Vai pegar a roda não, né? Não, pode ir mais Pode ir mais pra guia, mais pra guia Ah, pra guia? Pode vir, pode vir Você sabe onde engatar a ré, pelo menos? Não Filmei lá Ele não sabia nem onde engatava a primeira Pô, eu liguei o carro Aí eu não consegui Opa Mano, eu não consegui Eu falei, onde que eu mexo, mano? Eu juro Ali o botãozinho da ré lá do outro lado é o R Lá, lá no painel, no painel R Ah, pronto Eu vou botar pra ré Ah, mentira Aí você apertou a R Aí o R virou ré? É Ah, pronto Aí já acendeu até a luzinha Mano do céu Vou ralar a roda, hein? Pode ir, pode ir Aí E como que eu vou pra frente agora? Agora só aqui, ó Uma pra frente Coloquei, agora prendi Agora eu posso pegar Tá certo isso aqui? Ah, tá certo Mano do céu Vou sair desse carro Eu não Vai que Vai que acontece Alguma cagada E eu tô dentro ainda As duas juntas As duas juntas Pra dar neutro E agora pode desligar Meu Onde que vem? Vira a chave Ah, aqui É, pronto Consegui Toma É só a chave Ele pegou escondido Me trolou Depois ficou em choque Falou, meu Deus Ele não sabia andar com o carro na rua, mano É que eu falei Que esse carro é um carro de pista Tipo, você tem que ter uns macetezinhos Que tem que Alguém ensinar Você fala, faz assim Assim, depois vai embora Meu Deus Ô, Dekar Falou uma coisa pra você Você é pequeno, hein? Misericórdia Você é bom que é elétrico, viado Só vou pra trás Ô, mas Meu cabeça Eu não sabia ali no carro Meu cabeça Meu Deus, mano Que carro louco, velho Falei pra você deixar dar uma moto Não vai inventar de pichar meu carro O negócio que fez com a R8 Depois que você pichou Rapaziada, quando eu vim aqui Eu até vendi o carro Quando eu vim aqui Eu peguei a R8 TK Coloca aí, editor Você tá preocupado ali Que vai sobrar fora ele Olha, ó Nossa, mano Chega, velho Chega, tô com medo já A R8 do TK Eu vou chamar ele Porque eu vou me fazer de vítima Porque senão ele vai ficar na boca comigo Tá ligado? Ah, é, é Tá bom Eu vou pegar Mano, você fica pichando aqui Eu vou tirar só de gravatura do Instagram Tá? Se fosse só as rodas, beleza Pega, eu filmei Ah, não, mano Não, falei, né? Falei que ia trollar, falei Essa tinta sai, né? Não, não sai Passa a mão Olha, olha Mano, ele me trollou Me prendendo Eu catei o carro dele Pintei ele inteiro Eu, Renato e Dani Russo Lembra? Mas coloca também Eu te prendendo Você Coloca aí Olha lá E aí, filho E aí Eu falei Eu falei que ia ter troco Eu falei que ia ter troco Eu não falei, mano Eu não falei Mano, na hora que ele me prende Eu quase choro Porque ele pegou os policiais Sarçados de bandido lá Os policiais Aí Os policiais chegam Sarçados Falam que eu era bandido Aí ele me trollou Eu chorei, mano Foi, foi mesmo Aí ele foi lá e pichou o meu R8 Mano, eu pichei tudo Pichou a inteirinha Eu falei, mano Eu não sabia nem andar Eu juro Não foi um vídeo de Lamborghini legal Não foi legal Não sei nem voltar aqui em São Paulo Me perco Eu falei, mano Se eu virar aqui, virar aqui, virar aqui Eu tô aqui Aí eu passei aqui na frente Eu vi você saindo Aí eu falei, acelera de novo Aí que eu vi Eu escutei o bora e falei Meu, isso aqui é meu carro Foi lá, você passou um milhão aqui É, é isso que eu fiz Mano, se você não fizer nada comigo Eu não pinto seu carro Agora, faz alguma coisa, mano Eu juro Eu picho esse branquinho inteirinho de rosa Faz esse troco Você viu que eu também mandei te prender Eu também não vou Você é brabo Os dois O que é? Tamo zero a zero A minha fiança vai ser em torno de tipo milhão, mano Tamo zero a zero, você viu Eu pintar seu carro, acho que vai ser um meio milhão Não, não pode Não em brinca isso aí, não em brinca Então RK, depois você me dá uma voltinha comigo Bem legal Porque eu, eu, eu não, eu não fiz nada Eu acho que, meu Eu, parece Sabe a primeira vez que você andou? Foi pior É, eu tremi Pô, eu juro Eu tinha apertado no botão pra abrir o vidro Eu comecei a ver a camporta Aí a camporta foi assim E ficou E eu, ah Quando eu olhei pra trás O banco tava meio levantado Eu falei Vai voar tudo Aí eu fiz em movimento Sabe quando ela fala assim Volta Aconteceu Nossa, não quebrou nada Brincadeira Mano Valeu Bora Nervoso, mano Parabéns pela nave, mano Olha isso aqui, velho Olha Por nada O que você achou, de verdade? Nervoso Tipo assim, se você soubesse bolear mais Ia ser mais da hora, né? Você fala o que foi ruim? Não, tipo assim Foi massa Mas se você soubesse tocar mais Ia ser mais da hora Não, eu não sabia nem ligar o carro Eu não sabia baixar o vidro do bagulho Eu fiquei em desespero, mano Segura Segura Deixa eu fazer a pergunta pra você Deixa eu segurar aqui Fazer a pergunta pra você aqui Deixa eu segurar aqui Fazer a pergunta pra você aqui Faz Você andou no carro, certo? Hum Você prefere Uma Vamos ver Porsche Zero quilômetro Ou a Lamborghini usada? Uma Lamborghini usada? Não compara, né, viado? Não Quanto que vale uma dessas? Um milhão Os dois carros um milhão Um milhão? Um milhão Uma Porsche Uma Porsche Não, mas é uma 911 Uma Porsche Zero Ou a Lamborghini usada? As duas por um milhão Porra Mano Se eu não tivesse tido uma 911 Se eu não te ter uma 911 Você zera Ou você, com o mesmo dia Você comprou a Lamborghini ou a Porsche Zero? A Lamborghini Sabe por quê? Sabe o que eu acho, mano? Minha opinião? Segura aqui, viado Ah, Porsche Nossa, é top, mano É top, é top demais Top dos carros comuns Tipo assim Tipo assim Tipo assim Do nosso Caralho, tá estourado mesmo Calma, calma, calma Do nosso mundo Nosso mundo Porsche é o topo, mano Aí depois acabou nosso mundo Aí veio o extraterrestre Que é Lamborghini e Ferrari É verdade? É um navio espacial É, cara, eu vou ganhar extraterrestre Você é alienígena? Virou, virou Aligenismo Virou, virou O bagulho é louco O bagulho é alienígena Se andando no bagulho não é diferente É diferente, mano O carro Eu pensei que ia bater Porque eu acelerei Eu fui frear, mano Eu freiei mó duro Duro, duro, duro Ah, você vê o tamanho do disco Do negócio? É, então O tamanho do negócio Como é que é, mano O bagulho é o tamanho da roda, mano Olha ali, velho Você mancaria Eu... Ele falou Pisa no freio pra ligar Eu falei Mas não tá ligando Eu tô ouvindo a chave Eu falei Não tá ligando E eu preocupado Pensando que você tava vindo Porque na hora que eu ia dar partida Você já ia vir? É, ia perder a graça Mano, aí eu catei Falei assim Velho Se ele vinha agora Ferrou e eu não tô conseguindo Pum, na primeira Foi Mano, tô nervoso Gostei Gostei do volante Gostei do banco Você é faxinha Mas eu arrumei o banco depois Deixa eu pegar um boneco Um boneco aqui Saiu o boneco? Forte, mano Bate a cabeça V10, né? V10, mano V10, mano Pera, parabéns pelo carro Nossa, uma vez eu vou pegar Vou pintar tudo Você deixa eu ficar imoscando Tô de olho em você, mano Então é isso, mano Vou deixando esse vídeo por aqui Se você gostou Pegando a Lamborghini Eu não dei pela primeira vez Realzaça mesmo Deixe like Deixe nos comentários O que você quer ver No próximo vídeo Demorou? Então é isso Valeu Falou Tchau Tchau